One Piece 964 veio cheio de detalhes e segredos incríveis, tem tantas referências que a sua mente vai explodir. Lady Tok finalmente aparece e aprendemos mais da jornada de Barba Branca, Oden e mesmo de Roger. A linha temporal começa a se fechar e os mistérios do século perdido começam a tomar forma. E eu já vou soltar alguns spoilers aqui que vai bagunçar a sua mente. Quer saber os segredos desse capítulo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Ronara com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Oi, Piece 964, que capítulo meus amigos, muito bom, adorei esse capítulo. A gente lê os capítulos e esquece dos anteriores porque está vindo um melhor do que o outro. E esse foi muito bom, muito interessante. Antes de eu falar dele, galera, esse final de semana vai aparecer a forma dracônica de Kaido no anime. Vai ser épico. Por isso, a Crunchyroll parceira aqui do canal disponibilizou 14 dias grátis do prêmio pra vocês assistirem esse marco de One Piece. Como lá tem o simulcast de todos os animes da temporada lançou no Japão, lançou por aqui. Você vai conseguir ver em primeira mão. Tem legenda, tem dublagem e você pode assistir em qualquer lugar no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Então deixo o link aqui embaixo na descrição pra vocês conhecerem e aproveitarem os 14 dias prêmios da Crunchyroll. E verem a maior fera de todos os tempos de One Piece surgindo nos céus. Então sem mais delongas, vamos lá falar de One Piece 964. Começamos com a história de capa. Outro capítulo ambientado em dress rosa com os piratas do germe. E olha só, esses caras não são tão fracos assim, considerando que conseguiram chegar a dress rosa. Mas a equipe de Bege cuidará deles em breve. E eu fico curioso como esta ponte vai funcionar. Os germes que esquiz devem transformar alguém em um beijoqueiro. E pode ser o gancho para Lula, enfim, aparecer. Já no capítulo temos um belo banquete de Odem e os piratas do Barba Branca. E mesmo tendo seu pedido de ingressar nos piratas do Barba Branca recusado, Odem era teimoso demais para desistir. Isso levou Barba Branca e seu bando a fugir escondido durante a noite. Eles saíram de fininho. No capítulo passado eu imaginei que o branquinho Chan aceitaria Odem. Mas gosto que ele esteja dizendo a ele que ele não é o tipo de homem que nasceu para ser um subordinado. Isso empolga bastante sobre Odem. E também nos diz que tipo de ambiente que os piratas dos Rocks tinham e viviam. Porque a personalidade de Odem lembra a Barba Branca de sua antiga equipe. E os Rocks deviam ter brigas atrás de brigas entre o trio maior. Isto nos faz imaginar que tipo de homem era Zebek para colocar um punhado de ogivas dentro do seu navio. Então mais uma vez assim como Luffy, Odem é um péssimo navegador. Eu lembro muito bem quando Luffy disse uma vez que ele nem sabia ler o mapa. Odem ele pega um pouquinho do melhor de cada personagem da tripulação. Para condensar nesse ser supremo que poderia ganhar uma série Shonen somente dele na Jump. Bom, temos aquela cena da colisão de punhos entre Kinemon e Barba Branca. Ambos estão ali falando em uníssimo que não devem levar Odem. O momento entre o jovem Marco e Neku Mamushi foi bem marcante também em um pequeno quadro. Aliás, esse capítulo inteiro é feito de déjà-vus saltando aos nossos olhos. Mas uma coisa interessante é o fato dos dois minks acharem que o mundo possuía apenas cinco ilhas. Deixa a zoa extremamente parecida com o Anno na questão de restrição a informações do mundo externo. Por fim, não querendo problemas, o Barba Branca resolveu escapar mesmo no meio da noite para evitar Odem. Ele era poderoso e seria uma ótima adição a sua tripulação. Mas poderia ser considerado um sequestro real por uma tripulação pirata. E ele não queria lidar com esse tipo de problema. E apesar de todo esse esforço, Odem ainda não os deixou sair sem uma última tentativa. E Iso seguiu seu Lorde desconfiado que ele iria aprontar alguma coisa. Isso acaba explicando como foi que Iso se juntou à equipe de Barba Branca. Ou pelo menos temos a ponte e o começo de interações entre Branquinho-Chang, o Barba Branca, com Iso. Aliás, Barba Branca aqui nesse capítulo pareceu realmente um pirata real vindo diretamente do século XVII. Eu adorei a maneira como Edward lidou com Odem nesse capítulo. Barba Branca sabe que se submeter aos desejos e a personalidade inflexível de Odem apenas causaria problemas e potencialmente colocaria em risco toda a sua família a longo prazo. Ele usa esse desafio para sobrepujar a sua personalidade inflamável de Odem. Além de testar em muito a sua determinação e a sua vontade. Enquanto isso, o desafio também gera lealdade. Literalmente, apegue-se a minha família com sua vida ou encare a sua morte. Algo assim facilita a compreensão de como piratas tão poderosos com personalidades distintas e fortes respeitavam Barba Branca. Bom, Odem pulou no mar se agarrando as correntes e eles capturaram Iso que perseguia Odem na tentativa de impedi-lo. E Barba Branca decidiu que Odem continuaria desse modo, nadando. Ele apenas puxou Iso para o seu barco que ficou extremamente enfurecido pelo que faziam ao seu senhor. Edward gritou a Odem que se ele aguentasse por três dias sendo arrastado pelo mar, ele o deixaria entrar em seu navio. Somente Odem entraria em uma tripulação se pendurando neles por três malditos dias. É Odem mesmo. Bom, Odem estava exausto e quando restava apenas uma hora, ele ouviu gritos que não podiam ser ignorados. Os de uma mulher. Lembra que eu falei que ele pega um pouquinho de cada tripulante do chapéu de palha? Em uma para próxima dali, somos enfim apresentados a Amatsuki Toki. Que estava tendo problemas com bandidos. E foi quando ela por fim conheceu um Odem inchado de tanto nadar. Vamos lá, aqui tem muita informação para a gente conversar. Senta aí na cadeira, se segura. Primeiro Toki é a cara inteira de Ryori. É meio óbvio, lógico, por ser mãe dela. Mas ao mesmo tempo isso é muito interessante. Toki confirma que veio sim de 800 anos atrás. E seu nome, Amatsuki, seus trajes típicos de Uana fazem parecer como sendo diretamente de lá. Porém, o curioso meus amigos, é que seus poderes de saltar no tempo, sempre o joga para o mesmo local que você se encontrava. Vimos como o Amatsuki e o Kinemon quando foram jogados no futuro. Eles apareceram no mesmo lugar do castelo em ruínas de Odem. E o fato de Toki estar saltando no tempo, mas não estar em Uana, pode indicar que talvez ela não é de lá originalmente. Ou mais ainda, o Uana que conhecemos é bem diferente da que era mil anos atrás na questão geográfica. O Uana poderia ser maior do que é hoje. Sim, eu sempre achei curioso a menção de que Uana era chamado o país do ouro. Mas nunca vimos ouro em Uana, e sim em Shandora. E com esse capítulo, tudo começou a fazer mais sentido para mim. Amatsuki Toki veio de cerca de 800 anos atrás. Portanto, podemos admitir e assumir que ela estava presente quando o século vazio aconteceu. Amatsuki significa lua celestial. Kozuki significa luz da lua. Sulong, leão da lua. Perceberam que temos meio que uma ordem hierárquica aqui nesses nomes? Os minks como sendo leais aos Kozuki por séculos. E a lua celestial em questão de nomes está acima da luz da lua. Se observarmos os símbolos do kimono de Toki, veremos coisas interessantes. Que ambos os brasões são bem semelhantes. Nos dando indícios que esses dois clãs talvez estivessem ligados há muito tempo no passado. E a parte daquele voto meio que eterno dos minks também é muito interessante. As luas são muito importantes e cruciais para a história de One Piece. Mesmo o clã D, a letra D, se parece muito com uma meia lua. O Oda até desenhou já um barba negra com uma meia lua ao fundo. E é aqui que as coisas começam a ficar legais. Olha só galera. Compare o brasão dos Kozuki com o símbolo na tanga The Wars. Temos essa cruz por detrás que é a mesma que também aparece naquele cofre de Insama. Porém meus amigos, aqui vem aquele plotzinho para bagunçar tudo. Esse mesmo símbolo também é o símbolo que estava dentro do estômago de Nola. Aquela serpente de Skypiea feito totalmente em ouro. Começa a acreditar que One e Shandora podem ter sido um único lugar. Isto explicaria a raça de Hitetsu e King no país de One nos tempos atuais. Mas como elas foram separadas, eu não consigo dizer para vocês. Ainda tem muitas coisas a serem reveladas. Mas são indícios muito interessantes. O ano, a cidade do ouro. Mas a cidade do ouro se encontra em Shandora. E esses símbolos todos interligados em Shandora, na câmara de Insama, na tanga The Wars. Os brasões, todos formando um único símbolo. Galera, bagunça não bagunça. Falei para vocês que ia dar uma bagunçada. O que vocês acham? Acham que Shandora e One podem ter sido um único lugar há mais de mil anos atrás? Ou quem sabe, próximo do século perdido? Seriam esses lugares fragmentos do reino antigo? Por que Tóquio, ao viajar para o futuro, não caiu no mesmo lugar que ela estava? Ela estava, basicamente, há três dias de viagem de One. Totalmente longe, em um lugar diferente. O que vocês acham? Teorizem, deixem aqui nos comentários. Bom, os bandidos aparecem novamente depois que foram expulsos por aquele Oden grotesco. Mas então, Barba Branca, Branquinho Chan, volta e os ajuda reconhecendo o real motivo de Oden soltar a corda. Ajudar uma moça em perigo. O Capitão Karma, que tentou capturar Tóquio aqui, era um dos piratas afiliados de Barba Branca durante a Guerra de Marineford. Olha só que interessante. E é engraçado, até como símbolo do polvo, do navio de Karma, parece muito familiar com o polvo que guiou o chapéu de palha naquela cachoeira da entrada de Oden. E eles estão próximos de Oden. Pode não ser mera coincidência. Bom, lembra que eu disse que Edward estava tão durão quanto um pirata real nesse capítulo? Então, saca só. Barba Branca teve alguns traficantes de seres humanos como seus aliados. Apesar de ser retratado como um cara legal e bem família, é isso que o Oda deixa claro em One Piece. Eles não são bonzinhos. Eles são piratas. Por fim, Oden, Izo e Tóquio entram no navio de Barba Branca e eis que surge Nekomamushi e Noarashi que estavam escondidos e se juntam à tripulação. Vale o destaque dos rostos enojados quando Tóquio pediu a eles para levá-la ao ano. O Oden está muito feliz por estar viajando de um lugar para o outro. Parece uma criança indo para um parque de diversões. E todas as cenas são hilárias. Principalmente quando Barba Branca utiliza a sua força e Oden pula fora do caminho. São quadros tão pequenos, mas acertam em cheio no humor que eles queriam passar. Eu queria destacar aqui uma grande interação, galera, para Barba Branca e Oden. Todo membro da tripulação de Barba Branca era seu filho, mas Oden ele chamou de irmão. Um detalhe muito pequeno, mas bem profundo. Isto mostra quanto respeito Barba Branca tinha por Oden, vendo ele como seu igual, não subalterno. É um bom indicador do poder que Oden possuía. Na última página temos Shanks e Buggy, jovens, lendo sobre o sucesso dos piratas do Barba Branca nos jornais com seu mais novo tripulante, o Guerreiro Samurai louco. Olha só, temos Barba Branca que colocou Josu de apenas 10 anos dentro do seu navio. Roger que colocou o Shanks na casa dos 11 anos. Kaido tinha Jack com 8 anos. Eu acho que Tama, se juntar à equipe, está começando a se tornar bem provável. Bom, o navio de Roger já está carregando o ovo, hein, galera? Dá uma olhada aí, se você ampliar bem a imagem, você vai ver o topo do ovo dentro do navio. O que indica que não veio do país de Wano. O capítulo se encerra com o Roger dizendo querer conhecer um samurai. Olha quanta coisa maravilhosa nessa última cena de Roger. Roger é chamado o Grande Pirata. E ao olhar para ele, eu literalmente vi Ace. O Oda caprichou nesse painel. E é legal que o seu nome está escrito Gold, com o D junto do Gold. Da mesma forma que ele era retratado no passado. E isso só vem mudar quando ele teve aquela conversa com Barba Branca embaixo das cerejeiras. Que eu chuto ser em Wano e que eu chuto também ser em breve. Esse capítulo foi muito bom, galera. O bom é que cada capítulo basicamente me faz esquecer o anterior. Ele está escalando em qualidade insana. Por exemplo, você já parou para pensar em como o enredo ficará absurdo quando voltarmos aos dias atuais do ano. Esse, sem dúvidas, já é o flashback mais lendário e impactante de toda a série. Então, quando voltarmos aos dias atuais, alguns dos principais segredos de todo o arco da série serão por fim revelados. E será a hora dos chapéus de palha deixarem sua marca na história do cenário mundial. Isto significa que a grande batalha que está prestes a ocorrer com Kaido e a sua equipe. Provavelmente será um conflito histórico que coloca Luffy diretamente no seu caminho final para a série. Os níveis de poder de combate estão prestes a atingir a forma final. E eu estou muito, muito empolgado para ver esse flashback e todo o resto do país do ano se desenrolar. Quando ouvimos falar de Oden pela primeira vez lá na ilha de Zou e vemos toda aquela reverência dos minks e mesmo seus retentores em relação a ele. Definitivamente esperávamos ali uma figura paterna e sábia. E temos ali um cara que com seis anos já bebia e fechava bordéis. À medida que a história avança eu estou cada vez mais colocando Oden no meu ranking de melhores personagens de toda a série. E esse é o ponto em que alguns irão se emocionar no final do arco. Lembra do capítulo em que Kinemon contou a Luffy a história de Oden? Com uma dupla propagação de reações e emoções. Eles ao escutarem as lendas de Oden passaram de chorar de rir a chorar de raiva. Foi assim que Oda viu o futuro de nossas reações com a história de Oden. Então é isso galera, o que vocês acharam desse capítulo? Deu uma bagunçada aí, muita informação né? Nossa, talvez eu faça uma live e depois a gente bater um papo. Mas deixe as suas considerações aqui. Qual a ligação desses brasões aí do clã Matsuki com o clã Kozuki. Bagunçou tudo, nem eu sei mais o que eu estou falando. Galera, é isso. Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de clicar aí no link da Crunchyroll. E se prepararem para ver Kaido, a maior fera de todas em sua forma final no anime. Aproveitem. Se você curtiu, deixa um like. Se curtiu, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal. Se quiser ajudar o meu trabalho de alguma outra forma. É só você se tornar membro para entrar lá no nosso grupo e trocar uma ideia diretamente comigo. Tá bom? É isso. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.